O Zé Luís aproveitou das suas férias em Cabo Verde e ofereceu equipamentos à Académica do Fogo. Um bom gesto do avançado internacional cabrediano jogador do Futebol Clube do Porto. Fez oferta oficial do equipamento principal, equipamento alternativo, equipamento de treinos, fatos de treinos, equipamentos de passeio e bolas. Recorde-se que o Zé Luís iniciou sua carreira futebolística na Académica do Fogo.